Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu comecei com o Fala Galera Olha só o que legal né? Bem gente, hoje eu estou aqui tentando escapar de uma escola Gente, agora que eu percebi Era isso que eu ia falar pra vocês Eu acho que a Julia Minegrove Até já fez um vídeo aqui Ah, aquele canalzinho lá de game Nossa, a gente foi muito fã Galera Isso é muito ruim nesse jogo Estou brincando Mas gente, hoje eu vou tentar escapar de uma escola Por que que será que a gente tem que escapar? Matéria de matemática? Aula de física? Não né gente, é lógico que não vai ser isso Mas é alguma coisa do tipo É gente, parece ser bem legal Mas O que é isso? Gente, estava tendo uma festa de fantasia Olha ali o peruco Meu Deus, o Hulk? Apareceu aqui na minha frente Pula aqui Gente, o meu boneco bugou O meu boneco bugou Gritei Gritei Isso Pula alto Boneca Gente, já está em um minuto e trinta E eu ainda não Em um minuto e trinta Eu ainda não consegui passar dessa vez Meu Deus, gente Se eu não passar dessa vez aqui Eu vou ter que dar um pause Porque talvez eu demore um pouco Se eu não conseguir dessa vez eu dou pause Mas se eu conseguir eu não dou pause Bom galera Mas não se esqueçam de se inscrever Deixar o like Ativar o sininho das notificações Para ficar por dentro de todos os vídeos novos E compartilhar com seus amigos Também deixe o seu comentário aí De novos jogos que eu possa jogar com vocês E deixe já o seu nome de usuário né Para mim te chamar no Roblox Bem galera É isso e vamos continuar Também se inscrevam lá no canal da minha prima Que é o canal da Gigi Dornelis É muito legal os vídeos É sobre Ela só joga Free Fire E ela é muito boa no Free Fire, gente Vamos lá Se inscrevam Olha só gente Meu Deus do céu Tá um pouquinho mais difícil Aê O boneco meio que destravou Mas ainda tá bem empurrado Tudo bem né gente Olha que a gente tá Isso Isso Pula Perfeito Se for assim toda hora Vou te chamar boneca O que é que você imagina O que aconteceu nessa escola Para ter esse esqueleto Ah gente É pra não passar por quê Não se for assim Tá fácil Para lá galerinha Só no passinho Eu não sei gente Nessas coisas que eu tenho Eu gosto de ter muito cuidado Porque eu não tenho Minha coordenação Motora muito boa Para Para celular Gente Porque eu jogo no celular Tá galera Mas gente Às vezes eu não consigo Ficar muito bem Tudo bem Só conseguimos Passar Um raio laser Aqui Um raio laser Que coisa é essa Onde tinha raio laser O que que é isso Fazer aqui Para ter raio laser Chegamos aqui Em uma aula de Não sei Em uma aula Aqui Onde é um pompador Meu Deus do céu É um líquido rasa Hehehe Isso querida Vamos lá Não vai passar Não vai passar Não passa Ai gente Que raiva Que agonia Que me dá Que tal ali Pula boneca Gente Eu tenho uma agonia Quando o boneco Bulga Que as vezes Ele não obedece Todos os comandos Que os Não não Ninguém parece Meu grifinho Que eu odeio Tá gente Porque quando eu faço Assim É porque eu estou Com muito medo Que o boneco Bulga Estou muito bocado Gente Olha só O que que é isso O que que houve O que Tudo bem Gente Viu que Vai demorar um pouquinho Para passar Então olha só Gente Eu vou dar um pause Aqui Galera Agora que eu percebi Que eu tinha pausado E ainda não tinha Capaz de falar Mas o que eu ia falar Era assim Que assim que eu conseguisse Passar de fase Eu vou estar com vocês E eu consegui Estou aqui de volta Então o que que eu tenho Que fazer aqui Praticamente Eu tenho que passar A porta Passar de novo Ai não era Alguma outra coisa Vamos ver o que Gente Só um minuto Aqui Que eu vou passar De fase E eu já volto Com vocês Capito Galera Já voltei Aqui Gente Eu ainda não passei De fase Mas você O que Não 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 Boa noite. Galera, agora que eu vi... Gente, era dentro... Eu basicamente entrei dentro da geladeira. Que parou isso com esse, gente? Bom, tu tá com medo aqui. Isso daqui é bloco de gelo. Gente, já... O que eles faziam aqui? Chocolate gelado? Não, chocolate gelado aqui. Bem, eu acho que chocolate gelado é basicamente aquele Nescau que tu não esquenta no mico. Isso é um chocolate gelado. Agora eu vou botar gelo. Não, acho que eles vão botar gelo. Ou eu dei um litinho pra fazer água. Quando eu estava em prisite. Falta de água. Hum? Ah, tá bom. Mas vocês não entendem. Não entendem não, mas... Mas eu quero... Ai, que raiva! Um lit... Eles abastecem a... Eles colocam um litro de leite. Essa é a nossa que eu tô vendo. Oi, gente! Gente, parece carioca de família. Meu Deus do céu. Vai, bonequinha! Ai, gente, está acabando o meu tempo. Não, gente. Esse jogo aqui não tem tempo. É só eu que tenho tempo aqui. Porque eu acho que... O meu tempo é de 10 minutos. Ok? Ai, gente, eu vou tentar gravar acho que até a próxima fase. Mas eu acho que não vai dar pra fazer muita coisa pra vocês. Tá, tem um frango. Uma latinha. O que eu não posso encostar? Ah, então eu não queria fazer isso. Mano, eu peguei o checkpoint. Gente, se eu não pegar o checkpoint, eu não consegui. Bom, galera... Minha mãe também... Pai, galera. O vídeo vai se encerrando por aqui. Porque daqui a pouco eu já completa 10 minutos. Mas, olha. Foi muito bom gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo não ter conseguido o passado de... Muitas fases. Mas eu tentei, né? Eu tentei. Bom, galera. Deixe seu like. Se inscreva no canal. É isso. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.